Abre que é sucesso, meu papai! Esse é pra tocar nos faredões, viu? Carnaval 2024, de volta, sigando ao vivo! Um pouco do Nordeste, o canal dos faredões! E você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça, viu? Puta que pariu, e pior que você nem desfaça, tem maldade na sua cara! Não vou chegar, já vou chegando, não vou aguentar! E seja que cê tá tomando, não vem acelerar! Será que cê deixa eu participar? Bora ré! Tô vontade de ser escanudinho, mas vai só sempre ver devagarinho! Tanto vou com a sua boca ficar molhadinho, a essa língua passando! Tô vontade de ser escanudinho, mas vai só sempre ver devagarinho! Tanto vou com a sua boca ficar molhadinho, a essa língua passando em mim! Essa é pra tocar nos faredões! Tanto vou com a sua boca ficar molhadinho, a essa língua passando em mim! Tanto vou com a sua boca ficar molhadinho, a essa língua passando em mim! E seja que cê tá tomando, não vem acelerar! Será que cê deixa eu participar? Bora ré! Tô vontade de ser escanudinho, mas vai só sempre ver devagarinho! Tanto vou com a sua boca ficar molhadinho, a essa língua passando em mim! Tô vontade de ser escanudinho, mas vai só sempre ver devagarinho! Tanto vou com a sua boca ficar molhadinho, a essa língua passando em mim! Tanto vou com a sua boca ficar molhadinho, a essa língua passando em mim! Tanto vou com a sua boca ficar molhadinho, mas vai só sempre ver devagarinho! Tanto vou com a sua boca ficar molhadinho, a essa língua passando em mim! Tanto vou com a sua boca ficar molhadinho, a essa língua passando em mim! Tanto vou com a sua boca ficar molhadinho, a essa língua passando em mim! Tá preocupada no que eu vou falar? Quando alguém perguntar o motivo da gente lajar? Eu vou falar a verdade, se isso te incomoda? Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Não querem convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca gostosa Já que cê não quer sair como ruim da história Então fale aí, que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter metido, de cê ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter metido, de cê ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí, que a culpa é nossa Chama o meu patrão Essa é a provoca dos paredões Bora ver Tô preocupada no que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Porque me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca gostosa Já que cê não quer sair como ruim da história Então fale aí, que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter metido, de cê ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí, que a culpa é nossa Chama o meu piseiro, bora Esse é o swing pra tocar nos paredões De volta chegando ao vivo Bora ver Bora É a onda do momento de volta chegando ao vivo Dá-lhe Essa é pra galera apaixonada curtindo de volta chegando É de volta chegando ao vivo Olha que fecha os olhos Tira a roupa Só sua boca Tem o mel E aí? Que é calma Bora ver Meu desejo Que me leva Até o céu Surreal É bom demais Que pena que toda vez E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Seu desejo imortal Vem Essa é pra tocar nos paredões Alô Alô Me deixe de novo Me deixe de novo Tira a roupa Tira a roupa Essa é pra tocar nos paredões Seu papai Pra galera apaixonada curtindo de volta chegando Tira a roupa 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 E a roupa Tira a roupa Daqui pra frente é só eu e tu, calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu, calando a boca do mundo É o sucesso pra tocar nos paredores, meu papai Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais Eu não era capaz, e aí bebê, mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem, eu me dediquei por nós dois no terço Eu e você encontra o mundo, eu enfrento tudo, se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu, calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu, calando a boca do mundo Bora ré! É pra tocar nos paredores Um pouco do Nordeste O canal dos paredores E essa é a pra tocar nos paredores de voltinho no vivo Falou Edivão e o Pizzaria Nayara, meu irmão, aquele abraço E cinco da manhã, um dia amanhecendo A pista ainda tem cavalo correndo E o litro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de medo Foi aqui procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na sacanagem só pensando nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Vai abrindo que é sucesso, vai abrindo que é sucesso De volta chegando ao vivo Olha que cinco da manhã, um dia amanhecendo A pista ainda tem cavalo correndo E um litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá Olha aqui procurando o anel pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na sacanagem só pensando nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, vai, e na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Eita! É de novo o cigano! Bora véi, bora véi, bora véi Vamos sucesso aí pra beber cachaça Arrebenta, arrebenta o coração Eu não volto pra casa, eu não posso viver E aí? Olha que aqui tão sozinho na desilusão E a besteira que eu fiz foi deixar você E ao meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar com meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu Eu vou te vanar Te vanar, mal te donar Raga menor Olha que já é o mar, não foi eu que errei Dá-me, meu filho, chama! Olha que o perdão foi feito pra quem sabe dar E mas eu tenho a certeza que no meu regresso Olha que o meu grande amor vai me perdoar Bora véi, bora véi Eu vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portão sei que vou chorar E vanar, mal te donar Raga menor Amor 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 Que vou sentir você perto de mim Amor Que vou rever você, meu amor 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 Que vou sentir você De donar Mal te donar Raga menor Eita sacanagem boa Vem Vem, 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 vem E se eu não voltar pra casa eu não posso viver Olha que aqui tão sozinho na desilusão E a bezeira que eu fiz foi deixar você E ao meu lado só resta a solidão Eu vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portão sei que vou chorar E vanar E vanar Mal te donar Eita H menor Eita 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 Bora Bora ver Bora ver Bora ver Bora ver Esse é o swing do bameco de mão do cigama vivo Bora pra sacanagem com GC Vem, vem Eita 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 Você não dança mais Não quero mais você Da tia Vai lá no banco do meu carro Você não senta mais Agora é só eu e as bobinas Vai lá na tona do meu padrão Estou aqui Olha, curtindo o forroz e com suas amigas E você é aí E por 50 ligações perdidas pra mim Eu não te quero mais Estou aqui Olha, curtindo o forroz e com suas amigas E você é aí E por 50 ligações perdidas pra mim Eu não te quero mais É pra tocar nos paredões É pra tocar nos paredões Filha, uma banda Este mundo se ganhou Olha aqui no meu paredão Você não dança mais Não quero mais você Da tia No banco do meu carro Você não senta mais Agora é só eu e as bobinas Ai, curtindo o forroz e com suas amigas E você é aí E por 50 ligações perdidas pra mim Eu não te quero mais Tô aqui Olha, curtindo o forroz e com suas amigas E você é aí E por 50 ligações perdidas pra mim Eu não te quero mais Abre que é sucesso É pra tocar nos paredões Esse é o swing do momento, meu patrão Arrebenta, ordinal Eita Chama Eu sou o swing do momento de moto Se ganhou vivo Onde o senhor Meu coração se apaixonou Por alguém sorriso E eu pensando que é amor Mas ela só queria patata Em volta legal Estou acostumado Eu sou a queimada no seu rebolado Que amorzinho safado Me deu um chá de cama Aventando o outro E volta na minha boca Eu vou te dar o seu rebolado E volta na minha casa Eu vou te dar o seu rebolado E volta na minha casa Eu vou te dar o seu rebolado Dentro do seu quarto Dentro do seu quarto Eu vou te dar o seu rebolado Dentro do seu quarto Eu vou te dar o seu rebolado Eu vou te dar o seu rebolado Eu vou te dar o seu rebolado Dentro do seu quarto Eu vou te dar o seu rebolado Dentro do seu quarto Eu vou te dar o seu rebolado Eu vou te dar o seu rebolado Dentro do seu quarto Eu vou te dar o seu rebolado Eu vou te dar o seu rebolado Eu vou te dar o seu rebolado É pra tocar nos maredões, é pra tocar nos maredões Carnaval 2024, hoje vão chegando a vida Olha o suco, olha o suco, olha o suco, olha o suco Olha o suco Feita a suiga e a boca do grampo se não for o sangue Onde se honra, meu coração se apaixonou E por algo que só me enxergou E eu pensando que é amor, mas se ela só queria tata Embalto a moção, eu estou aviciado Com a sua cacada no seu rebolado Minha mozinha tá Me deu só de mamar, me deu no outro Me bota na minha casa, eu vou te dar Eu vou te dar, eu vou te dar Esse é pra tocar nos maredões de vantinho, é pra viver Ah, meu papai Um pouco do Nordeste O canal dos paredões Olha o suco, olha o suco, olha o suco, olha o suco Tem amores da vida que não sobra a vida E nesse caso eu e você somos a prova viva E tem começo que o dia nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamado pelo nome que chamou de amor E a boca que lhes eu te amo Vale a cacabou E o nosso pra sempre, infelizmente não fico E apesar que não tem como ver com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você me ligou todas, você segue sendo E a maior saudade de todos os tempos Olha meu filho E a maior saudade de todos os tempos E a maior saudade de todos os tempos E a maior saudade de todos os tempos Arrebenta a chama, meu papai Essa é pra tocar nos paredões de um montinho eu não vivo Tem amores da vida que não sobra a vida Mais um, bora Esculhamba, José Play, Rogério Bacurinha Esse é o suíte mais dançante do caderno pra tocar nos paredões Ah, meu Deus Eu tô legal, no geral, meu tom de boa Aqui é só uma pisadeira e chumigueira Eu tô passando mal A voz da mão pra cima Tá me tomando mão O som que contagia, pai Eu tô legal, no geral, meu tom de boa Aqui é só uma pisadeira e chumigueira Eu tô passando mal A voz da mão pra cima Tá me tomando mão O som que contagia É o som do Givaldão Eu tô no meio da galera Amor é a barra A mulher é a da minha espera Eu tomo um isque de mão Então o som do Givaldão Eu tô no meio da galera A mulher é a da minha espera Eu tomo um isque de mão Então o som do Givaldão Eu tô no Givaldão Fica dentro Agora não cair no chão Eu tô tocando os paredões Eu tô tocando os paredões Bora, 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 bora Eu tô legal, no geral, meu tom de boa Aqui é só uma pisadinha e chumigueira Eu tô passando mal A voz da mão pra cima Bota na mão na minha mão O som que contagia É o som do Givaldão Eu tô legal, no geral, meu tom de boa Tá aqui é só uma pisadinha e chumigueira Eu tô passando mal Levanta a mão pra cima Bota na mão na minha mão O som que contagia É o som do Givaldão Eu tô legal, no geral, meu tom do Givaldão Eu tô legal, no geral, meu tom do Givaldão Eu tô legal, no geral, meu tom da minha espera Um pouco do Nordeste O canal dos paredões Vamos pegar no cavaquinho, pega no cavaquinho Espera um pouquinho que o Meu amigo Rogério Bacurinha Vai tomar uma, vai tomar uma Prepara uma pra mim também, porra Que eu vou beber essa porra agora, bora Vamos fazer assim chorando, bora Assim, assim, bora, bora, bora Bate você, aceitaram desafio Eu vou cantar o samba pra você dançar Esse seu menino provoca arrepio Pegue meu cavalo Assim você, aceitaram desafio Eu vou cantar o samba pra você dançar Esse seu menino provoca arrepio Pegue meu cavalo, só vai começar Vou pedir pra você vibrar Vibrar, vibrar Vou pedir pra você mandar Mandar meu cavalo chorar Mandar meu cavalo chorar Ai, chora, 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 chora Chora, chora, chora Chora meu cavalo, chora meu cavalo Se você, aceitaram desafio Eu vou cantar o samba pra você dançar Esse seu menino provoca arrepio Pegue meu cavalo, só vai começar Mas se você, aceitaram desafio Eu vou cantar o samba pra você dançar Esse seu menino provoca arrepio Pegue meu cavalo, só vai começar Vou pedir pra você vibrar Vibrar, vibrar Vou pedir pra você mandar Mandar meu cavalo chorar E mantém meu cavalo chorar Vence, vence, ó Vai daqui a chegar, a galera não vai Vence, vence, ó Vence a poeira subir Eu caí no compasso Mais uma vez eu quero ver E mantém meu cavalo chorar Vence a poeira subir Vence a poeira subir Eu caí no compasso Mais uma vez eu quero ver E matei meu cavalo chorar Ah, briga, sucesso Faz um sucesso aí Essa também a gente recorda O tempo que a gente começou De volta, se engana e mana Essa é mais ou menos assim A galera sobe, está no clima Vamos curtir, bora Assim, ó Mas tudo começou Na capelinha E o José arrebentando Nessas teclinhas Vai! Olha que era uma gatinha Ele e um rapaz E... Vem! Mas ela vai na frente E ele vai atrás Mas ela vai na frente E ele vai atrás Mas ela vai na frente E ele vai atrás Mas ela vai na frente E ele vai atrás E mais de um fim do ano Ela não passou Ficou de recuperação E não me atietou Detona pra cura Detona, detona E ela tá Estão sonhando com a televisão E só porque chegou Onde voltou e chamou a atenção Mas... E a bonita Na vida Ela é demais Mas ela vai na frente E ele vai atrás Mas ela vai na frente E ele vai atrás E ele vai atrás Mas ela vai na frente E ele vai atrás Mas ela vai na frente E ele vai atrás Mas ela vai na frente E ele vai atrás Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou atrás do meu amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Ah, meu Deus do céu Aí eu digo assim ó, aí eu digo assim ó Vinda me senta porque a dona eu vou passar O empate me desistiu E é uma banda, é?